Fala aí galera, beleza? Patinado de volta com mais um videojogo Fortnite capítulo 3, temporada 3 Tarefas do personagem Estalido Pra você ter acesso às tarefas do personagem Estalido e conseguir coletar as fichas Você primeiro precisa desbloquear o personagem no passe de batalha O personagem Estalido, você desbloqueia ele na primeira página do passe de batalha com 10 estrelas, beleza? Depois que você liberou aí o personagem, você vai ter acesso às tarefas de encontrar fichas A tarefa desse vídeo aqui é a seguinte, encontre fichas misturebas na mininha Você vai encontrar a mininha aqui ó, à direita da estação cinéptica, próxima ao lago Bem na entrada você já vai encontrar uma ficha Então você vai virar a sua esquerda, depois a sua direita Já vai encontrar aqui mais uma ficha Coletou a segunda ficha, você vai descer aqui ó, à sua direita Beleza pessoal? Essas são aí as três fichas que você vai encontrar aqui na mininha Espero que eu tenha ajudado vocês, vou ficando por aqui Abraço e até o próximo, valeu, tchau! Abraço e até o próximo, valeu, tchau!